O que você está achando da sua viagem? Cheio de gente, está lotado aqui hoje Comigo é assim, nós só vêm para os lugares bons, entendeu? Estamos aqui curtindo a companhia do Caliço ao vivo Parente, é nóis ou não é? É o brega assim, é o brega assim Música 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 E eu quero ver primeiro chão